E a contratação da mesma empresa que construiu a ciclovia que desabou no Rio de Janeiro para auditar a obra é criticada por especialistas. A ciclovia Tim Maia é o projeto mais caro da prefeitura, com consórcio Contemate e Concrejato, no valor de 44 milhões e 700 mil reais. O município informou que não pagará a próxima parcela, que equivale a 10% do total, até ter o resultado das investigações. Especialistas questionam a contratação da Concremate para fiscalizar as obras da ciclovia que desabou na zona sul do Rio, deixando pelo menos dois mortos. Duas empresas do mesmo grupo foram responsáveis pela construção. Segundo eles, apesar de não ser ilegal, a prática coloca em risco a qualidade técnica do projeto. A Contemate e a Concrejato foram contratadas pela prefeitura do Rio por 12 milhões e 300 mil reais para gerenciar sete obras ligadas às Olimpíadas. Uma delas é da ciclovia Tim Maia. O engenheiro da COP e da UFRJ, Gerardo Portela, considera que mesmo não sendo proibida, a contratação da empresa para fiscalizar sua própria obra é algo suspeito e ruim tecnicamente. Aí a empresa que já tem um contrato milionário ainda ganha também o contrato para se fiscalizar, eu qualifico isso como algo suspeito. Não é bom tecnicamente, porque quando você tem uma fiscalização de outra empresa, você tem uma crítica. Já Gustavo Cunhamelo, também especialista em gerência de risco, critica o modelo da licitação. Segundo ele, não há um projeto prévio a ser construído pela empresa vencedora. Dessa forma, o planejamento e a execução são responsabilidade da mesma construtora, o que ele acredita que torna ainda menos garantida a segurança. Existe o problema da mesma empresa auditar ela mesma. Isso é óbvio, que existe um conflito de interesse aí. Mas não é só esse o problema. O problema principal é, quando eu vou fazer auditoria de uma obra, gerenciar uma obra, eu tenho que ter uma base de comparação da execução com algum projeto. Quando eu não tenho projeto ou o projeto é construído pelo próprio executor, fica complicado. De 2009 até este ano, a prefeitura assinou 39 contratos com o grupo Concremate, que somam 266 milhões de reais. Somente a ciclovia da Avenida Niemeyer custou 44 milhões e 700 mil reais, o projeto mais caro do município com o consórcio Contemate e Concrejato. O valor é 25%, superior ao previsto inicialmente. A prefeitura informou que não pagará a próxima parcela empresa, de 10% do total, até ter o resultado das investigações. Segundo a Secretaria de Obras Públicas, o valor da construção da ciclovia representa 1,14% do total dos contratos de obras feitos pelo município. A assessoria da Concremate não quis se pronunciar sobre o caso. Do Rio de Janeiro, Bárbara Souza. Do Rio de Janeiro, Bárbara Souza.